S-H-U-L-A-V-O Churato O espírito deste herói viaja para o futuro Churato, tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, Churato Curte contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor People shine, shine, quero ver brilhar People shine em seus olhos People shoot, shoot, quero ver vencer People shoot o amor Curte com emoção Churato